Olha, dá tempo ainda de você participar com a gente, 999-10-5151. A você de Cacoal e a você de todo o estado de Rondônia que conhece esta figuraça do Jabá Moreira, quiser fazer um questionamento, manda para o homem, que o homem tem café no bule, viu? Muito bem. Eu costumo falar que quando perguntam as coisas para mim, se eu não souber a resposta, eu vou atrás. Mas homem público, político, quando eu digo principalmente o político, todo homem público deveria fazer isso, o juiz, o promotor, o advogado público, não o privado, mas o público. Então você está em cargo público, você tem que ter resposta para aquilo que é buscado da população a você. Perguntou, olha, não tinha resposta não, mas eu vou atrás e vou responder. E aí muitas vezes tem político que foge da resposta. Você estava fazendo lembrar aqui do Johnny Paixão, e às vezes é eles mesmo que fazem a gente lembrar deles. Eu estava lembrando do fato, no programa, quando você disse que ele tinha fugido para essa, ou tinha se ausentado da responsabilidade de julgar lá, acho que é um dos deputados, não sei se era processo do Geraldo da Bolívia. Aí, o que tem demais um jornalista falar isso? Cadê a liberdade de expressão, até não só a sua como jornalista, mas como cidadão, porque aí atrás tem um cidadão que paga imposto, que vota, que também tem o direito de cobrar, não é, Carlos? Então, assim, quando chega o ponto de um deputado que ganha só no subsídio dele 25 mil, fora o que vem por fora, e no caso dele, mais por fora ainda, segundo o MP, está falando, segundo o MP, está deputado, mas quiser deputado, quiser processar, vai lá. Tinha que respeitar. Eu, como vereador, fui perguntado para mim ontem pela cidadã lá de Cacoal, a Ludo Orquidário, perguntou, Jabá, você já processou o povo? Não, eu já tive problema com processo com outros parlamentares, por quebra de decoro, por ofensa e tal, mas a população em si, ela não falando aquilo, ofendendo a minha honra, que aí também ninguém tem esse direito, seja político, juiz de futebol, qualquer coisa parecida, de ser ofendido a honra, o restante você pode, o Jabá é um mau vereador, o Jabá é isso e aquilo, o Jabá é bom vereador, porque quando fala que é bom, a gente sorri, acha bom. Agora, se está falando que eu estou com algum problema no meu mandato, se eu for um cara inteligente, Carlos, eu vou procurar corrigir e ter humildade para isso. E não adianta, viu, deputado, ter humildade só agora na beira da eleição, não. Mas eu acho bom de me processar, aliás, eu acho bom quando eu falo as coisas e alguém processa, que eu vou lá e mostro que eu estava falando a verdade, que eu não conto mentira. E quem fala a verdade merece castigo. Claro. Me conta como é que está Cacoal. Está melhorzinho? Melhorou depois da Glaucione? Olha, Cacoal melhorou bastante, certo? O prefeito Fúria, um abraço aí para o nosso excelentista, seu prefeito Fúria e vice Cássio, tem procurado fazer uma administração voltada realmente para a população. Não estou aqui puxando o saque do Fúria, que eu não tenho necessidade para isso. Quando é necessário cobrar e falar, eu tenho falado. Eu acho que ele está muito bem lá também. Ele tem procurado fazer a diferença, sim. O Fúria tem tido o apoio da Câmara, que eu, por um lado, eu acho isso bom, por um outro lado, eu acho um tanto perigoso e arriscado a Câmara só dizer amém, 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 porque na hora que for, talvez, cobrar alguma coisa já vai ser tarde, porque todo bom prefeito tem que ter bons vereadores fiscalizando. Mas, num todo, o Fúria hoje entregou lá, parece que 11 ônibus escolares no município, comprou, está saindo daquela história de contratar transportes escolares. O prefeito Franco tinha deixado 25 ônibus, a ex-prefeita conseguiu alguns, que ela, infelizmente, não deu conta de colocar para rodar, mas o Fúria já chegou, já levantou essa frota que ficou para trás. E hoje ele conseguiu, parece que mais um jogo. Teve ambulância nova, ele comprou ambulância nova. Comprou ambulância nova, com recurso próprio lá do município, para o materno infantil, com a UTI, neonatal, que nós já chegamos a perder criança lá nessa situação. Tem mantido as vias de uma forma transitável muito boa. Então, o Fúria tem procurado fazer a diferença. Eu, como cidadão, não tenho críticas para fazer o Fúria diretamente. É lógico, tem alguns atos que eu não teria tomado, como, por exemplo, autorizar o show do Gustavo Lima, foi embaixador, que hoje desencadeou toda uma demanda de contaminação, aniversário da cidade eu não teria feito, desnecessariamente toda aquela movimentação de Natal, porque nós não estamos em época para isso, não estamos em época de festa, nós estamos em época de se resguardar, de orar, e de, inclusive, ainda chorar aquelas vidas que nós perdemos. Mas isso é o ponto de vista do Jabá. O prefeito é o Fúria, ele também tem buscado vacinar a população. É um cara que teve a cabeça aberta para isso. Era isso que eu ia tocar com você, que durante a pandemia, ele trabalhou muito bem durante a pandemia. Montou o hospital de campanha. Inclusive, eu, nos nossos programas no Nio João Doni, eu dei muito destaque à atuação dele como gestor. Colocou aquele sistema de som na cidade, chamando o povo para se vacinar, enfim. Sim, ele usou de todos os meios para alertar para a vacina. Coisas que autoridades federais, em muitas situações, fizeram foi negacionismo. Negacionismo. Não podemos cobrar isso do Fúria. Criou o busão. Essa história do busão da vacina lá, eu até parabenizei. Parabenizei de novo, Fúria. E a toda a população que tem procurado o busão, na situação, o que aconteceu? Esse ônibus tinha vindo para a Secretaria de Educação e era um ônibus do Ministério da Agricultura, que o ex-deputado Capixaba tinha colocado de forma irregular, cortou o ônibus para colocar transporte, que era até para o Sernic, que é o nosso centro de reabilitação de Cacoal, que é um centro maravilhoso que temos lá na nossa cidade. E esse ônibus ficou parado todo esse tempo. Cara, ninguém tomava atitude. O Fúria entrou, preparou a documentação, quis ser aí em Brasília, pegar alguém da bancada federal, que tem lá um monte lá, provando fundão eleitoral, que aí também não vamos entrar na bancada federal hoje. Então o pessoal precisa ouvir umas verdades aqui. E aí pegou um deputado, não sei, acho que foi inclusive o deputado Expedito Neto, e transformou o ônibus para o uso da saúde. No outro dia o Fúria estava com o ônibus tudo montado, adesivado, com recurso próprio, e colocou o ônibus para rodar nos bairros, inclusive nos distritos. Cara, eu acho que ninguém no Brasil fez isso. Olha, eu não tenho conhecimento. Porém, entretanto, todavia, fez a diferença. Estava indo buscar o... Porque estava levando a vacina na casa do cara. Na casa do cara. Aí eu moro aqui no bairro e tal, eu não vou lá no centro, porque eu estou trabalhando, chego às 18 horas e o cara desanima. Não, mas ali na praça aqui do bairro está tendo. A revitalização da praça municipal, tirou um parque que nós tínhamos lá embaixo, que ficava mais escondido, trouxe aqui para cima, está dando uma cara nova para a cidade. Eu reconheço isso. Sei que como prefeito eu iria fazer igual ou melhor, com certeza, mas, graças a Deus, Cacol caiu na mão ainda, bem melhor do que poderia estar ou do que poderia ter caído, se tivesse caído na mão do Vasco, porque nós sabemos que ia ser um desastre maior do que já vinha, porque o Vasco, inclusive, não deu conta nem de resolver o problema de água lá do regional, que foi diretor sete anos. E aí ia deixar faltar água até na cidade. Coisa que o Franco pegou sem água e entregou com água. O Saai, falando em água, nós temos hoje lá o Thiago Tesário, não sei se você conhece. É daqui de Porto Velho, esteve aqui, acho que na prefeitura, um abraço para o Thiago Tesário aí. O Thiago está fazendo um bom trabalho, agregou dentro do Saai, porque sabe como é que eu julgo você, Caldeira, se tu for trabalhar no órgão público, eu vou nos servidores primeiro. Rapaz, e o Caldeira, como é que está aí? Não, o Caldeira está assim, não, esse homem não tem jeito. O Saai é um grande... Cara, ele abraçou, porque ele é grandão, o coração dele é do tamanho dele, ele abraçou os servidores, trouxe para o lado dele, os servidores têm consciência que o Saai hoje com o Tesário é diferente do Saai sem o Tesário. Um receio e um medo que toda a população de Cacol tinha e tem é de uma provável privatização. Então, jamais eu quero vir aqui no seu programa dizendo assim, estão privatizando o Saai, vai acabar com a nossa autarquia, que eu acredito que isso não vai acontecer, porque o Fúrio Castro disse que não iria acontecer no mandato dele, então nós temos quatro anos de garantia que não aconteça. e ninguém privatiza o que está dando certo. Verdade. O Saai hoje, a arrecadação dele é lá em cima, é uma senhora de uma instituição que paga seus servidores muito bem, tem uma arrecadação maravilhosa, então também não tem porquê nem justificativa para ser terceirizado. Mas, como tudo na política pode acontecer, eu espero que isso não aconteça. Mas, no geral, eu dou aí uma nota sete aí para seis e meio para o mandato do Fúria. Eu só, assim, no caso do Fúria, ele está muito dentro do hospital de campanha agora, que é a nossa, hoje a maior demanda lá, é ainda o Covid, essa situação toda. Ele tem trabalhado muito lá dentro do hospital e que nesse ponto eu não concordo muito, porque ele fica lá entregando a ficha do positivado, a ficha do negativado, e é, fulano positivou e tal. Não é que ele não está fazendo errado, tudo bem, ele está ajudando, beleza, mas acho que o papel do prefeito é um pouco maior acima disso. Nós temos uma secretária de saúde lá, Janaína, que é filha do meu amigo João Henrique, do Regional, diretor do Regional, que falando de Regional tem algumas deficiências do euro, que você deve saber disso, mas, enfim, uma volta certa, dá para dar aí. E os vereadores do nosso município que precisam dar uma aceleradinha. Fúria, tem um espaço para você, viu, meu amigo? Fúria também é muito bom de conversar, muito bom de papo, e quando vim em Porto Velho, meu amigo, olha, eu lamentei aqui o falecimento da sua genitora também aqui, entendo, inclusive, foi há uma semana atrás, se eu não me engano, eu ia convidá-lo para vir no programa, fiquei sabendo disso, mas está estendido aqui. Quando vim a Porto Velho, vem aqui com a gente. Sei que ele vai ter acesso, com certeza, a esse nosso bate-papo. Não, ele deve estar assistindo, um abraço, deputados federais, o nosso deputado federal, rapaz, a bancada está sumida, hein, cara? Cara, o que que acontece, deixa eu te entrevistar agora, o que que acontece, o que que está acontecendo, Caldeira? É um tal de recesso. Ah, recesso? É, então, trabalhando online. É, quero mandar um abraço aqui para o Léo Moraes, que inclusive estava aí com um problema familiar, né? saiu a bebezinha dele, saiu da UTI ontem, graças a Deus, o Léo. 61 dias na UTI. O Léo tem um coração muito bom, independente aqui de política, eu dizer deputado ou não, é igual o Fúria, eu, quando eu fiquei sabendo da morte da mãe do Fúria, foi quase na hora, liguei para o Fúria e tal, porque eu também perdi minha mãe, a gente sabe o que que é isso. E o Léo passou uma luta danada, e o Léo é um dos deputados federais, que eu vou começar por ele, que a gente ainda vê, que a gente ainda toca, que a gente ainda escuta falar alô. Porque, meu amigo, tem mais de cinco anos que eu não consigo falar com o Lúcio Moschini, apesar que eu não tenho muita coisa para falar com ele. Quantos anos? Não sei nem se ele tem telefone. Cinco. Eu estou oito. Então, tem... Jaqueline Cassol, essa daí, dizem que é de Cacoal, mas na verdade a Jaqueline mudou para Cacoal para dizer que era de Cacoal, porque o colégio eleitoral, né, fornecia um conforto maior, e ela foi para Cacoal ficar no SAAI, no lugar que a Glaucione tinha levado, depois viu que havia... Não conseguiu agregar servidores, que aí é onde entra a diferença do Thiago Tesari. Sim. Não conseguiu agregar os servidores, eu me mexo muito, né, macho? Mas quem se mexe é quem está vivo. Não conseguiu agregar os servidores, talvez pela empatia, pela empatia não, pela... É, empatia mesmo. Sim, sim. E não é igual do Ivo Cassol, porque o Ivo chega, brinca com aquela simplicidade dele, não vamos misturar Jaqueline com o Ivo Cassol. Estamos falando de pessoas distintas, diferentes aqui na política. Pessoa, pessoa, vida pessoal da Jaqueline eu nem conheço, nem sei como é que é. Eu só vejo como pessoa política, hoje pessoa pública, que é com quem eu tinha contato, há algum tempo tive contato. Mas não tem essa expressão, mudou para Cacoal para ser eleita, porque tinha muito voto, acabou pegando esses votos porque o capixaba não veio, se tornou deputado federal, hoje se preocupa em eleger o marido, que é... quer vinha estadual. Quer vinha estadual? É, eles acabam também vendo que é uma coisa, um negócio de família, né? É aquela coisa que eu disse no começo da entrevista aqui, está preocupado com o Estado, está preocupado com a população em geral ou é só com seus interesses, seu umbigo? E aí quem vai analisar isso é o povo, infelizmente, votou agora no fundão eleitoral, você sabe que ela votou no fundo eleitoral, inclusive muito dinheiro para gastar, porque vai ter que gastar muito mesmo, porque quando foi eleita deputada federal, ela usou uma frase com todo mundo que caminhava com o Ivo Cassol, todo mundo que era Ivo, que trabalhava com o Ivo e tudo mais, ela usou a frase dizendo o seguinte, eu não preciso dos badecos do Ivo, eu não preciso de badeco do Ivo Cassol. Falou isso? Falou. Falou isso com a Demazinha lá de Cacoal, com o Múcio lá de Cacoal, com várias pessoas que trabalhavam com o Ivo Cassol há anos, pessoas de confiança inclusive do Ivo. Inclusive serviu para mim também, porque eu já votei no Ivo Cassol, já defendi o Ivo Cassol, o Ivo que é amigo do Tucura, Foi um badeco dele também. Entendeu? É, do jeito que ela falou, eu fui badeco dele. Então assim, hoje ela está precisando desses badecos, então com o fundão eleitoral talvez ela junte a badecada aí. Não jabá, porque eu não ando atrás de dinheiro, inclusive de fundo eleitoral, porque eu disse numa live minha que se eu for candidato a deputado estadual mesmo, se eu vim candidato, eu não quero um centavo do fundo partidário eleitoral, porque quem usa fundo partidário eleitoral é política cara de pau. Político cara de pau, usa o dinheiro do povo, lá no fundão eleitoral, orçamento paralelo, os tratoraços que arrumam para poder brincar com a cara do povo. Nazif, deputado que tem procurado fazer alguma coisa da forma tranquila, nós sabemos que a postura do doutor Nazif já é um cara mais calmo, mais, mais, como é que fala, recolhido, aquele cara que está toda hora no meio do povo. E que tem inclusive ajudado Cacoal, mandou agora para Cacoal lá um maquinário e tal, que tem mesmo que ajudar, porque Cacoal é uma cidade importante. E aí vemos aí o Crisóssimo, né? O Crisóssimo, um abraço para o senhor, não tenho nem o que falar do senhor, não tem hora que eu nem lembro que o senhor é deputado, infelizmente. O senhor que foi eleito no semáforo de Porto Velho, na onda do presidente Bolsonaro, quer dizer que essa onda para o senhor quebrou, só aprenda a nadar porque essa aí o senhor não surfa mais não, esquece Brasília. Quebrou para todo mundo, né? Eu acho que quebrou para todo mundo, mas para ele principalmente que ele foi eleito nessa onda, né? Ele pedia mais voto para o Bolsonaro e para o Marco Rocha do que para ele. É, mas ele pedia, só que ele já pedia com a intenção de pôr o Santinho dele junto. Esse cara é Bolsonaro, eu vou votar nele. Não tem ninguém que não seja oportunista num momento desse e ele não foi bobo. Está certo ele. Mandato só, teve a experiência de ir para Brasília e voltar. Mariana Carvalho, votou no fundão. Não vejo, lógico, aqui para Porto Velho ela tem uma importância muito grande, mas a Mariana, no interior, gente, quero dizer para vocês que não tem significado algum no interior. Nós nem lembramos que Mariana Carvalho é deputada federal. Estou falando aqui porque eu tenho oito anos de mandato e eu tenho acompanhado ela como deputada federal esse tempo todo. Então, assim, umas coisinhas que faz muito bonita, educada, não estou falando da pessoa, estou falando como deputada, não faz a diferença que precisava fazer dentro da política, não. Silva Regina, Silva Regina, tem feito a diferença na nossa região, é em Cacual, certo? Faz um trabalho silencioso, mas faz com presença, com responsabilidade, esse trabalho do Hospital do Amor, esse trabalho do Daniel Comboni em Cacual, essas coisas que ela tem levado, ela nem faz estar na laça com isso. Ela vai lá, faz, participa e tal. Então, para mim, é uma deputada que merece voltar para Brasília e que está fazendo a diferença. Expedito Neto, o Expedito, ele é um cara muito animado, um cara que também tem feito um trabalho na Rondônia toda, não é aquele cara também de ficar toda hora a gente vendo ele, mas você ainda encontra, eu não tenho muito contato com o Neto, mas lá em Cacual, por exemplo, ele cumpriu o que ele falou que ia fazer. Desde que ele foi eleito, não encontrei com ele nenhuma vez, não falei com ele nenhuma vez. Ele não é muito fácil, eu falei com ele ontem, por acaso, mas nós estamos em 2022, agora é fácil falar. Ah, pode ser. É, não, você vai conseguir. Eu falo com o Expedito mesmo. O Neto. O Júnior. Não, o Júnior, o Júnior. O Expedito Júnior. É, Tiago, Tesari, tá bom, vamos pular o Expedito Júnior. Falei para o Tiago que eu não falava mais do Expedito Júnior. Em consideração a você, Tiago. Mas eu gosto do Expedito Júnior. Falta algum deputado federal? Esquecemos algum? Porque o pessoal, eles são assim, tão escondidos que a gente nem lembra. Não, 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 não. Não, está aí todo mundo. Está aí todo mundo, sim. Léo, Silvia, Lúcio Moschini, Jaqueline, Crisóstomo. Rapaz, eu lembrei do Crisóstomo, não esqueci de ninguém, não. Crisóstomo. Não, não, não esqueceu de ninguém, não. Apesar de ser autoridade constituída, respeito vocês como autoridade constituída, não estou aqui ofendendo a honra de ninguém, não precisa procurar o artigo tal, tal, tal no Ministério Público para me ser questionado, porque eu sei que vocês gostam de processar o povo. Meu amigo, eu sei que você fala demais, eu só tenho três minutos. É mesmo, cara? Eu só tenho três minutos, mas eu quero que você me diga três minutos, como é que está a corrida para governador do estado de Rondônia? Rápido. Cara, eu tenho acompanhado aí, vou falar você bem rápido aqui, o Marco Rocha tem feito um trabalho diferenciado, no convênio do Marco Rocha, em quatro anos, nós não vimos aí nenhum escândalo de corrupção, ninguém pode acusá-lo disso. Ah, o Marco Rocha é isso, mas ainda prefiro hoje o Marco Rocha, estive apoiando o Expedito Neto, estava, no meu ponto de vista, estava fazendo uma coisa errada. Hoje, o Expedito, o Marco Rocha vindo candidato aí, dentro da conjuntura, eu voto no Marco Rocha novamente, porque tem um negócio traçado para a Rondônia dar certo. Tem uma equipe boa do lado dele que você não vê escândalo. Só se a gente procura um cara que tem família, um cara que tem religião, um cara que é honesto, que ninguém está acusando ele, você vai trocar para quê? O certo pelo duvidoso. Não podemos trocar Marco Rocha para o Marco Rogério, um oportunista, porque o Marco Rogério é um oportunista, um senadorzinho oportunista, entendeu? Se quiser processar também, fica à vontade, Marco Rogério. Não tem medo de processo seu. Então, assim, um cara que quando tem uma CPI, ele se encosta para se dar bem com o Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma cotovelada no canto do olho dele, que ele foi parar não sei aonde. E fez certo. Foi. Porque o Bolsonaro percebeu o joguinho ali, né? Aquele negócio ficou igual o Gasson. Lembra do Gasson na cassação da Dilma? Sim. Quatro horas em pé do lado do pessoal falando, eu voto sim. E o Gasson lá na Globo aparecendo. Mesma coisa que ficou o Marco Rogério aqui, atrás da cabeça do Bolsonaro. Até ridículo isso. Isso se chama na política papagaio de pirata. Você estava aqui no ombro do pirata. E lá na CPI, a mesma coisa. Então, o Marco Rogério descarta, voto meu, para nada ele tem, de maneira alguma. Expedito Júnior já teve essa chance, eu já dei essa chance para ele, Rondônia também, ele não soube usar isso. Olha, eu tenho um certo, eu estou com a fala o seguinte, eu não voto em ninguém que já foi cassado ou preso pela Polícia Federal. Eu não voto. Eu não voto na Glaució porque foi preso pela Polícia Federal. Não voto no Lula também não. Não voto não. Porque a polícia vem, investiga, põe na cadeia. A justiça vem que todos os seus bons advogados que eles estudam para isso, soltam o povo, vai e devolve, pô. Você acha que tem cabimento o cara tomar posse com o Antônio Zeleiro igual Jair Montes? Tomou? Porque eu estou mentindo. Condenado, sei lá, cumprindo pena. Então, se ele pode vir tomar posse cumprindo pena, qualquer outro presidiário pode ser deputado. E quando o cara vai preso, tira até o tido eleitor dele, o cara que está cumprindo pena lá no presídio, não pode votar. Então, assim, governo do Estado diz que agora o Fúria é candidato a governador lá em Cacoal. Porque o Marco Rogério não decola. O Expedito Júnior talvez venha senador numa conjuntura porque soma ali para o Neto voltar para Brasília. E aí ele vem como governador hoje pela chapa. O Fúria, filho de Cacoal, como eu, governador, e candidato, primeiro candidato a governador de Cacoal e muito importante para a nossa região e fomos analisar isso. Mas, por enquanto, quem é candidato mesmo que a gente sabe que até agora pelo W.O. é o Marco Rogério. Marco Rogério, não, é o Marco Rogério. Jabá Moreira, vou falar um pouquinho de mim porque são as coisas que eu falei só dos outros. Pré-candidato a deputado estadual, certo? Qual partido que você está? Hoje eu estou no PSC que temos como presidente estadual o meu amigo japonês, Eduardo japonês lá de Vilena. Um cara íntegro, sério, que tem feito um bom trabalho lá para Vilena também. Inclusive, tem sido como um handap. O que tinha ali de mato e de erva danina ele está matando de perto e tirando de dentro da prefeitura porque tinha um pessoal ali que estava enraizado há muito tempo. O tal de dom ali era problema. Mas ele está limpando. Então, assim, pré-candidato a deputado estadual, 48 anos, nascido e criado em Cacoal, Rondônia, dois mandatos de vereador, secretário de obra do estado de Cacoal, fui assessor parlamentar do ex-deputado Tucura que eu mando um abraço, tenho conhecimento, sei como é que é essa situação e estou colocando meu nome à disposição porque Cacoal precisa de um deputado que não viva no dentista. Cacoal precisa de um deputado e Rondônia, eu digo Cacoal porque é a minha região, mas Rondônia precisa de um deputado que tira um mandato completo que com dois anos... Se for deputado não vai arrumar esse teu nariz não, né? Não, meu nariz é desse jeito que quem deu foi mamãe e papai. Esse nariz veio pendurado do Ceará e nasceu em Cacoal. Aí, só concluindo, Cacoal precisa de deputado que conclua o mandato porque nós tivemos uma deputada que largou para ser prefeita. Deus no que deu. Nós tivemos outro deputado que é o Fúria agora que largou, deixou o mandato pela metade para ser prefeito. Beleza. e que foi arrumar um para ser deputado lá no lugar que o cara nunca mais foi... Aliás, nunca mais não. Nunca foi lá, Alan Queiroz. Ninguém sabe nem quem é. Então, se eu vim a ser deputado, é deputado de quatro anos, é para defender a nossa região, é para defender o estado de Rondônia, é para moralizar ou ter caputino para o povo todo ou para acabar com essa farra e os meus dentes eu estou procurando tratar agora para não usar dinheiro da Assembleia. Obrigado, meu amigo. Um abraço, tudo de bom, obrigado pela oportunidade. Rondônia, sempre em primeiro lugar. Xabá Moreira, não esqueça esse nome.